Os professores do Estado reivindicam um reajuste salarial de 15%. O governo do Estado afirma que não pode dar o aumento por conta da lei de responsabilidade fiscal, que impede o crescimento de despesas. Acontece que os investimentos feitos com o Fundeb não contam para esse limite. Dermilson Chagas pede que os secretários de Finanças e de Educação sejam transparentes durante as negociações com a categoria. É baseado na informação que está no próprio site do Ministério da Educação, no próprio site do FNDE, que fala sobre o Fundeb e a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos ouvido constantemente através dos meios de comunicações que o secretário de Educação, Luiz Castro, e como o secretário de Fazenda, que a lei de responsabilidade fiscal inviabiliza o reajuste que os professores estão pedindo de 15%. Isso é mentira, isso não é verdade, não procede.